O brabo tem nome Sem mais delongas Lembra dos menor ralé Que você não dava uma bola Sempre se mateu com a fé E tá de pé Desde o tempo da nossa escola Lanço uma teneiré E lanço uma miota Lanço uma teneiré E lanço uma miota Sem querer querendo mais Eu sei que quer e olha Sem querer querendo mais Eu sei que quer e olha E agora chora Bye bye Falou Bye bye Tchau pra você Bye bye Falou Bye bye Tchau pra você Não deu atenção Vira segunda O pisão Baby Bye bye Falou Bye bye Tchau pra você Vai bye Falou Bye bye Tchau pra você Não deu atenção Vira segunda O pisão Baby Não deu atenção Vira segunda O pisão Baby Bye bye